Céu é sem quebra, pai não, cê sabe né, que é tão sacanagem Besão de carnaval aqui pra vocês, meu irmão Que ela me ligou, tá querendo um replay Pode deixar aí, meu menino Tá querendo um replay, meu irmão Daquele jeitão, quer repetir o vovô, 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 vovô E rique, divulga só ele A música é isso, é louco Quero me ligar, vovô, 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 vovô Quero me ligar, vovô, 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 vovô A música é isso, é louco Quer repetir o vovô, 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 vovô Quero me ligar, vovô, 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 vovô A música é isso, é louco 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 Hum, bó, vovô, 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 vovô E agora, vovô, 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 vovô E agora, vovô, 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 vovô Em clima de Carnaval, tá ligado? Fui além na festa e tal Estava naízica e tal Tava naquele peak, mano Cê tá ligado? Ai pá... Vi uns novinha lá Aí eu fui tipo, e aí não vinha, tava ocupando Cheguei lá de mansinho, e aí não vinha Que tu ai, tá, ai tá, ai tá, ai tá, ai tá, ai tá Henrique, trivula só, trivula só Eu só tomo o Ragnic 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 DJ e o NIGO 02 no beat Esse é o Ré, esse é o que eu faço, não Eu só tomo o Ragnic Meu nome é Henrique, que fica seus sonhos, meu E aí, DJ, B1, NIGO 02 Em clima de carnaval, tá ligado Fui além na festa, tal Tava naquele rique, tá ligado Aí pá, vinha os novinha lá Aí eu fui tipo, e aí não vinha tal Pã, cheguei lá de mansinho E aí não vinha Eu só tomo o Ragnic 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 DJ e o NIGO 02 no beat Esse é o Ré, esse é o que eu faço, não Eu só tomo o Ragnic Meu nome é Henrique, que fica seus sonhos, meu E aí, DJ, B1, NIGO 02 E aí, DJ, B1, NIGO 02 Vai terminar, rebolando o balcão O cara vai ver dançar É a música na divulgação É a música na divulgação É a música na divulgação Henrique, divulgações É a música na bapãe Que não precisa louca Enquanto ele para Então a novinha Rebolando os cara com a porão É... É só massa no céu É luz Enriqueificar as consequências Ah, não Ali Watts Auestos ser Deus Just ou não ser Deus Exilio de carnaval Aqui pra vocês Oh Ah! E hoje vai ter festinha lá no interior Tô naquele pique, tô naquele Fez party party down, cê sabe o que vai acontecer É, vai ter muita coisa louca em controle de paredão Vai terminar revolando o balcão Caramba, que dançando, música na explicação Caralho, que dançando Não, vai ter muita coisa louca em controle de paredão É, 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 é Não nossa, nossa isso é louca É, 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 é Elis, enriqueiificações A la lifestyle ser Deus Jair Fellows ser Deus Resilha de carnaval aqui pra vocês, eu A-ha A-ha A-hal Transcrição e Legendas Pedro Negri